A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL as compras e vou para casa, agora faço o almoço, arrumo a casa, às vezes venho à rua com o meu marido às quatro horas, venho de confesas. É assim se passa, olha, esta demora aqui, esta é a minha. O que está aqui a fazer, Mário e Francisca? Veste logo embora, pá. Não me janteis. Não me janteis. Eu antigamente tinha uma mania que os homens é que tinham que fazer tudo, as mulheres não faziam nada, não pode ser. Se eu estou revolucionária, pô, não estamos a falar, no café, os homens também tinham que ajudar as mulheres. Ajudar não. Fazer a parte deles. Pronto, mas pronto, eu já falava, mas agora as coisas que fazemos. Pois, mas ainda está um bocadinho atrás. Não, não, não faz tudo em casa, quando faz falta, menos comerem. Mas não diga ajudarem, eles têm que fazer aquilo, eles, ajudarem. Está a ver? E a Jorjeta, o marido dela não faz, faz porque ela não faz tudo. Pois. A Violeta estava a dizer que não, que o marido dela também não fazia, porque ela não o habitava. Eu também não deixava fazer nada. Não deixava? Eu não. Tinha medo que me desarrumassem as coisas. Quando queria pio, roupa, isto ou aquilo, dizia, é, não mexe na gaveta. Eu é que tirava. Ah, não, não. O meu é que vai nos dar. E eu eduquei mal assim, eu eduquei o meu filho assim, mas ele hoje é um marido impecável. Impecável não faz, compra o dever dele, então, o que é isto? Ah, não, na minha casa é assim. Não, ele hoje cozinha, se chega a casa primeiro, quando a mulher chega já está cozinha. O meu marido comer, não. Eu acho que ele nem um ovo sabe estrelar. Agora, o meu filho faz. Se eu estiver doente, é ele que me faz as coisas. Agora, o meu marido sempre é uma roupa, porque é uma roupa, limpar, aspirar, limpar, lavar uma louça. Ai, faz. E acaba de tomar banho, lava a banheira e mete a roupa dentro da máquina. Mas é esta coisa de que o homem e a mulher são companheiros na vida. Não somos criados. Não somos criados uns dos outros. O homem deve cumprir a sua parte, não é? As tarefas da casa é dos dois. Então, leva. Leva uma criada ou leva a mulher? E o meu marido agora está doente. É verdade. Não é? E o meu marido está doente. É ele? Está. Pronto, mas está bem. Olha o meu filho. Quando há uma doença... Este é que é o meu filho. Este é que é o meu filho. Não, almoça nem janta. O senhor que é que... Deixa-o ir. Queria o filho com esta idade ali. Em casa? Então, já tem 37. Mas eu não o prendo em casa. Ele é que não veio. É que não está mal. A educação que tive dos meus pais foi muito rígida, mas com a qual eu estava em desacordo. Mas em desacordo sempre. E ativa. Pronto. Aquilo tinha que ser tudo muito alinhado, tinha que ser tudo muito alinhado. À mesa ninguém falava. Aquilo tudo era assim quase que militar. Não, não, não. Eu discordei sempre disso. Mas de pequenininha. Pequenininha. Eu tinha grandes pegas com o meu pai. Só assim. Pronto. Se via que um irmão meu estivesse em perigo, olha lá se lhe batiam à minha frente, não batiam. Eu pendurava-me no pescoço do meu pai. Ninguém tocava num irmão meu. Pronto. Fui sempre assim muito ativa nessa tomada de posição. No resto, eu era de facto muito oprimida. Tinha de estar tudo melhor, tinha de estar tudo assim, muita coisa. Ainda hoje tenho as minhas coisitas. Mas enfim, hoje já sou eu sozinha. Não, não está se indo por mal. Vá, beijinho-te então. Até logo, até logo. Vá, beijinho-te então. Até logo. Vá, beijão-te bem, ó. Como é aquilo? Vá, beijinho-te então. Até logo. O marido teve 23 anos preso, que foi o Zé Magro. E quer dizer, ler a biografia desta senhora é uma coisa extraordinária. E esta senhora, depois de estar em liberdade, ela escrevia todos os anos uma carta ao Salazar e depois ao Marcelo Caetano a exigir a libertação do marido. E o marido teve preso 23 anos. Falando com uma amiga, uma vizinha, ela mostrou-me o avante pequenino, que o avante era pequenino, de papel fininho, e vinha lá o que eu tinha escrito sobre o problema da fábrica. Eu fiquei assim. E depois fui convidada a entrar para o partido. É claro que aquilo é, naquela altura, era assim uma alegria ser convidada para entrar para o partido com isto português, não é? E pronto, e eu fui. Isto é 1964. Mas eu sempre fui contra as garras. Nunca fiz garras na minha vida. Portanto, acho que isso que é mau, mesmo para o trabalhador, é mau. Porque há muitos que querem trabalhar e não querem. Porque a Arixá está tão mau. E não ganham, quer dizer, não podem trabalhar, não podem fazer coisas. Porque se é mau para quem trabalha, é mau. Porque querem trabalhar e não querem trabalhar. Há muita gente, muita gente que eu sei, quer trabalhar e depois não podem. Porque não têm transporte, pico a trabalho. Portanto, os que sabem que vão trabalhar, já são maus disto, já são maus. Portanto, eu posso serem criticados por isso. Mas chegando ao fim do mês, aquele dinheirinho, aquele dia, faz falta a eles para o sustento. É a ignorância. Não reflete uma ignorância muito grande. As pessoas não vivem... Há pessoas que não se preocupam em pensar, em ver porque é que os trabalhadores vão para a greve. Os trabalhadores vão para a greve. Neste momento, até nem é para só bem deles. Porque não vão lutar por mais salários. Não vão votar por mais reivindicar outras condições. O que eles vão reivindicar hoje é para eles e para todo o povo e todos os utentes dos transportes. E toda a gente que está a ser vítima de toda uma situação para a qual não contribuiu. Porque hoje os trabalhadores estão a ficar com os seus salários mais baixos. Vão trabalhar mais tempo de trabalho gratuito, portanto, sem receberem, que é um trabalho pré-escravo. Direitos de trabalho, inclusivamente, as indemnizações, hoje são muito mais baixas. O rendimento sobre o subsídio de desemprego hoje é muito mais baixo. E isto porque o trabalhador, quando está desempregado, o dinheiro que está a receber é o dinheiro que lhe tem sido descontado todos os meses. Todos os trabalhadores descontam o subsídio de desemprego. Não se entende porque é que depois o senhor não tem direito ao subsídio de desemprego. E há muita gente que pensa que os trabalhadores não querem trabalhar porque têm subsídio de desemprego. Mas o subsídio de desemprego, o governo que não o está a pagar, está a ficar com ele. A segurança social, portanto, hoje que temos tudo isto em perigo, como é que nós conseguimos travar esta política desastrosa e criminosa contra o nosso povo? Música a rir a algum lado, mas é só mais um copo de vinho na minha vida. Hoje vem uma entidade estrangeira votar palavra e dirige-se ao primeiro-ministro de Portugal, o Pedro. Isto é de uma baixeza e isto é dizer que nós não somos país, somos colónia. É o Pedro. Está assim, senhores, o Pedro está a ir bem. Então trata-se o primeiro-ministro do nosso país, o Pedro, uma entidade estrangeira, ainda se fosse um amigo dele, ali do clube dele, tudo bem, é o Pedro. A greve dos trabalhadores. Os trabalhadores sempre tiveram que ir para a greve para adquirirem e para conquistarem direitos. Quando os trabalhadores trabalhavam de sol a sol, como é que eles venceram o trabalho por oito horas? Foi com greves muito, muito duras, muito violentas. Trabalhadores que foram metidos na Praça de Touros do Campo Pequeno, na Praça de Touros de Vila Franca de Xira, não é? Trabalhadores agrícolas que trabalhavam de sol a sol. A greve é a arma que o trabalhador tem. Leva uma vida inteira a trabalhar, dá uma miséria e depois ainda querem cortar. Não há dinheiro, mas há dinheiro para subsídios de casa, para eles.